Olá, eu sou o pastor Rogério Corrêa e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Continuando a nossa caminhada para tratar a respeito do delicado assunto do divórcio nas Escrituras, eu quero retomar com você mais uma vez a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12, quando o texto nos diz Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto que Deus uniu, ninguém os separe Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês Mas não foi assim desde o princípio Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher é certo por moralidade sexual e se casar com outra mulher estará cometendo adultério Os discípulos lhes disseram se esta é a situação entre o homem e sua mulher é melhor não casar Jesus respondeu Nem todos têm condições de aceitar esta palavra Somente aqueles a quem isso é dado Alguns são eunucos porque nasceram assim Outros foram feitos assim pelos homens Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus Quem puder aceitar isso, aceite Muito bem, no podcast anterior nós entendemos que Jesus foi colocado à prova porque os fariseus praticamente lhe colocaram uma questão que ele teria que decidir se ele estava do lado de Hillel ou se ele estava do lado de Chamai Dois grandes nomes da tradição de interpretação bíblica do judaísmo E um dizia que podia divorciar da mulher por qualquer motivo E o outro dizia que só podia divorciar da mulher em caso de pecados de natureza sexual Pecados que tivessem a ver com adultério, com traição e palavras do gênero Mais à frente nós vamos chegar nessas explicações E então Jesus responde a essas argumentações, a essas explicações fazendo com que eles olhem para o princípio O que Jesus estava querendo dizer é que a carta de divórcio foi uma inserção que não estava prevista no começo quando Deus criou todas as coisas porque Deus não nos criou para o divórcio O divórcio é uma inserção posterior É uma concessão posterior de Deus à lei geral A lei geral é aquilo que está posto lá no começo Então Jesus diz que nós devemos olhar para o princípio que no princípio o Criador fez homem e mulher e lhes deu um mandamento O mandamento geral é Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne Não há possibilidade da inserção de um terceiro elemento nesse mandamento, nessas explicações E então Jesus diz que se eles já são dois não são mais dois, mas são uma só carne então que Deus uniu o homem e não deve separar Na sequência, o que eu gostaria de tratar com você hoje eles perguntam para Jesus Ok, nós entendemos o seu posicionamento Mas nós temos uma outra pergunta em cima do seu posicionamento O senhor está nos dizendo que devemos olhar para o princípio e no princípio não havia divórcio Ele diz, e se não havia divórcio, por que então Moisés? O grande legislador de Israel O homem a quem Deus confiou a revelação da lei O homem que normatizou a vida em Israel concedeu a carta de divórcio e disse que nós poderíamos dar a carta de divórcio para as nossas mulheres A pergunta foi essa Então por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? O verso 8 tem a resposta de Jesus dizendo Mais uma vez Jesus manda nos olhar para o mandamento do princípio e eu gostaria de chamar a sua atenção para uma curiosidade Carta de divórcio ou certidão de divórcio na expressão grega está registrada como Eu não sei se essa segunda palavra ou na verdade as duas palavras lembram alguma coisa a você mas bíblion vem dessa palavra bíblos de onde nós tiramos bíblia que é uma biblioteca, um conjunto de livros porque a bíblia é um conjunto de livros então ela é bíblios, biblioteca bíblion então vem de uma espécie de escrita uma espécie de livro ou de carta e a segunda palavra é apostasion que é uma palavra que nos lembra muito apostasia que é exatamente a mesma raiz e que tem significado semelhante que é apartar-se fisicamente de apostasia é apartar-se, distanciar-se de Deus e do seu espírito assim como apostasion seguido ou acompanhado de bíblion neste caso representa uma separação física representa um divórcio no mesmo sentido bíblico de separação portanto o divórcio naturalmente não é propositado em Deus não é motivado em Deus porque expressa a ideia de uma separação não autorizada por Deus uma separação não aprovada por Deus muito bem, qual era a questão que envolvia o divórcio nos tempos de Moisés e porque Moisés então mandou dar a carta de divórcio a questão era essa e Jesus responde que Moisés fez isso por causa da dureza do coração o que Jesus quer dizer com isso? a lei dizia que somente a palavra do homem tinha valor nós estamos falando da comunidade de Israel uma comunidade baseada ou centrada no homem uma comunidade podemos dizer bastante machista e que era necessário que a palavra do homem fosse expressada em tribunal ou diante da congregação e congregação aqui no sentido de povo, de ajuntamento e não no sentido de igreja local para que tivesse valor então a lei dizia que a palavra de dois ou três homens e Jesus inclusive em outro momento evoca este mandamento pela palavra de duas ou três testemunhas tudo se confirma a lei dizia que por duas ou três testemunhas se confirmava uma acusação e que a palavra de dois ou três homens contra uma mulher poderia levá-la à morte então o que estava acontecendo? o mandamento para a separação era muito rígido mas havia uma brecha, por assim dizer, na lei de que se uma mulher fosse acusada, por exemplo, de adultério então ela poderia ser apedrejada e se ela morresse, então o homem estaria livre para casar de novo porque havia lei contra o divórcio mas não havia lei contra a viúvez então alguém não podia separar-se e casar de novo mas poderia ficar viúvo e casar novamente então alguns homens começaram, agindo de má fé acusar levianamente as suas esposas com as mínimas desconfianças, as mínimas provas mas juntavam ali dois ou três amigos dois ou três homens que acusassem a mulher ela era apedrejada e ele ficava viúvo e podia casar novamente e há na presença de Deus uma hierarquia sobre os princípios e o princípio da vida é maior do que o princípio do casamento e então se tiver que escolher entre viver e morrer ficar casado e se divorciar Deus escolhe a vida e não o casamento então o mandamento de Deus foi não aconteça mais que pela maldade do coração do homem as mulheres sejam mortas levianamente mas a partir de hoje não se matará mais mulheres e não se derramará mais sangue inocente em Israel apenas se dará certidão de divórcio se dará carta de divórcio e a mulher então estará livre estamos também falando de uma outra coisa bastante complexa que não temos tempo para destrinchar aqui que é o fato de que a mulher no antigo testamento era uma propriedade de alguém sempre a mulher era a propriedade do seu pai que podia fazer com ela o que quisesse quando ela casava ela passava a ser propriedade do marido que podia fazer com ela o que quisesse Deus estava restituindo algum nível mínimo de dignidade à mulher para que ela pudesse ser recebida de volta em casa porque em caso de traição era melhor que ela morresse porque ela era rejeitada pela sua família e poderia até virar prostituta por causa disso então se não fosse apedrejada não seria mais recebida dentro de casa porque era uma desonra a carta de repúdio, a carta de divórcio era uma carta que devolvia a mulher ao status da família e era sobre isso que Moisés estava falando é melhor devolver a mulher para a família do que matar a mulher mas Jesus deixa bem claro a carta de divórcio veio por causa da dureza do coração o que é dureza de coração? dureza de coração é uma palavra semelhante à iniquidade é quando alguém não tem o temor de Deus sobre a sua vida e não aplica a lei do perdão e aqui nós precisamos falar sobre o assunto do perdão porque quando Jesus é perguntado sobre perdão ele diz até quantas vezes se deve perdoar o seu irmão até sete perguntaram para ele Jesus responde não não até sete, mas até setenta vezes sete o que Jesus estava dizendo é não existe limite para o perdão portanto o que Jesus está dizendo é que a dureza de coração alguém que tem um lastro de iniquidade no seu coração pode escolher não liberar perdão a alguém que lhe ofendeu e isso inclui a sua esposa isso inclui o seu marido mas o plano original de Deus não é esse e Jesus volta a este assunto dizendo que se houver dureza de coração vai haver divórcio mas não foi assim desde o princípio portanto Jesus está nos ensinando que não existem circunstâncias dentro de um casamento que não devam ser perdoados não existe pecado cometido contra o marido ou contra a esposa que não deva ser perdoado que não deva haver coração quebrantado portanto o que Jesus literalmente está dizendo é que mesmo em casos onde houver eventualmente pecado de um contra o outro se houver arrependimento se houver tratamento se houver cura e pedido de perdão esse casamento não deve ser desfeito porque no princípio não era assim eu sei que esses assuntos são muito delicados e talvez tenham surgido muitas dúvidas na sua cabeça sobre isso mas para que esse podcast não fique muito extenso no próximo podcast nós continuaremos tratando ainda sobre esse mesmo tema sobre esse mesmo texto que Deus traga luz sobre seu coração que ele te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast pensando sobre verdades eternas escreve para a gente igrejadaflorestaacre.gmail.com não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts se está nos ouvindo pelo YouTube curta e compartilhe e aí